E uma coisa que me deixou muito fã do jiu-jitsu sempre Foi a personalidade do meu mestre, do meu professor, do meu inspirador O cara que me fez ficar doido com jiu-jitsu, que era o Rollers Era um cara que batia em todo mundo, no bom sentido Mas sempre humilde na palavra, sempre gentil Um cara sempre educado, um cara sempre do bem E não aquele cara marrento que bate e diz que é Não, pô, foi por acaso, pô, eu peguei você, foi Pô, eu dei sorte hoje Sabe aquela coisa assim, tu fala, pô, que maneiro, cara Eu quero ser assim também Então vamo que vamo, né, cara? A hora é essa Mestre Marcio Strombolski Andrezão Bintang, Vera Braba Irmão, honra imensa de ter você aqui hoje Pô, honra é minha, né, cara? Pô, sábado foi sensacional, irmão A gente se conheceu ali pela primeira vez pessoalmente E, porra, que seminário, meu irmão Pelo todo, né? Assim, mais do que fora as técnicas sensacionais Você passou assim, do astral Muita coisa que você falou ali de conceito, né, cara? Que bom que você gostou, pô Sim, foi demais Isso pra mim é uma honra, pô É um cara como você Que aprecia o jiu-jitsu Conhece um monte de gente Provavelmente já fez muito seminário Ou seja, se você gostou Eu fico muito satisfeito Muito amarradão, cara Foi sensacional E aquilo que a gente tá falando, assim, né, cara? Essa energia cativante do jiu-jitsu, né? Acho que teve muita coisa legal ali, né? Acho que uma É... Você, inclusive, fez um discurso ali inicial Eu vi até uma menina treinando aqui comigo, né? Ela chorou Uau! Não sei se você percebeu isso Não, cara Eu vi, Herber Ela tava chorando, né, cara? Porque, realmente, assim Quando você faz aquela abertura, né? Você agradece a Deus Sim É... E traz, né? Aquela positividade ali pro ambiente, cara Porra, que irado, cara Isso não tem preço, né, meu irmão? Você vê, você... É, tô falando que eu fiquei, assim Na realidade, feliz dela chorar Não pelo choro, né, cara? Porque o choro, normalmente, traz uma coisa triste Mas, no caso, imagino que esse choro Tenha sido por uma emoção Exatamente Alguma coisa que despertou dentro dela Que talvez tenha emocionado Alguma coisa boa Entendeu? E eu acho que isso aí Que é o grande lance nosso Dentro do jiu-jitsu, né, cara? Que a gente tem essa oportunidade De poder impactar na vida De outras pessoas e tudo Então é sempre bom Se a gente puder Sempre tá puxando o lado bom De todo mundo, entendeu? Porque todo mundo, né? A gente... Todo mundo tem o lado bom E tem aquele outro ladinho Que tá meio falando Entendeu? Então se a gente puder Tá sempre puxando o bom Dos outros Também tá puxando Da mesma forma O nosso, né? Sim É, e você demonstrou Muito isso ali, né? Outra coisa ali Que eu acho também Naquele dia ali A gente falou bastante Da família do jiu-jitsu, né? Dessa comunidade, né? O que a gente tá fazendo Aqui hoje A gente não estaria fazendo Se não fosse pelo jiu-jitsu Sim E as conexões que a gente tem, né, cara? As conexões sinceras Verdadeiras E que às vezes Não precisa nem de muito tempo, né? O fato da gente ser lutador Já nos diz Já nos traz muita coisa E até uma percepção Uma sensibilidade De sentir o outro, né? E ver a energia, né? Exatamente Ainda mais o jiu-jitsu É um esporte Que tem contato físico Né? E você Só você tocar numa pessoa Muitas vezes você tem É um feedback Daquela energia, né? Sim Você mais ou menos Vê Qual é a energia, entendeu? Total Assim, ó Vou dar um exemplo Quando cheguei aqui Tinha um garotão aí Passarado e tal Fui fazer uma posição Com o rapaz Já sentia uma energia Boa, positiva Guerreiro Entendeu? Já dá pra gente ver Um pouco A essência Da pessoa, né? Que tem gente Que às vezes Enfim Exatamente Mas essa sensibilidade Que eu acho que é uma coisa Que a gente vai adquirindo Também ao longo do Treinamento marcial Do jiu-jitsu, né? Mas que a gente leva pra vida, né? Porque eu acho que Fora ali Do momento do Jô Esse tipo Né? De relação Né? A gente tem com outras pessoas Seja no trabalho Seja algum problema Que você tá tendo ali Algum tipo de conflito Que você tem que resolver Né? Algum outro tipo De relação Você tá usando Essas ferramentas, né? De alguma forma Olha, vou te falar uma coisa Uma coisa que eu mais Me impressiono No jiu-jitsu É o poder psicológico Que a gente ganha Quando você tá dando aula Você tem um grupo De alunos E você tem Vamos dizer Uma frequência Daqueles alunos Por alguns dias Então você consegue Realmente captar Praticamente cada um Entendeu? Você sabe Quem é generoso Você sabe Quem é Talvez Um pouco acovardado Quem é muito valente Você sabe Você consegue ver Através do jiu-jitsu Através Tipo assim Uma ação, né? Às vezes chega um Cara fortão E tal É E aí você bota ele Pra treinar Com uma mulher Ele pega a mulher Esbagaça a mulher Bate na mulher muito E aí depois Você pega aquele mesmo cara E bota pra treinar Com um cara Que é mais forte do que ele Um pouco ele está Covardado Ele tá Aí você olha assim, né? Você entende um pouco Daquela personalidade Quer dizer A gente nem queria entender Muito essa personalidade Mas acaba tendo que entender E ao passo Você vê às vezes Uma outra pessoa Aquele outro fortão Que vai treinar com a mulher Ele deixa a mulher bater Ele deixa fazer Aí chega um outro Mais forte que ele Ele ainda vai Bate no outro também Você tá entendendo? Tipo assim Você vê quem tem Autoconfiança Você vê quem tem Respeito pelos outros Você vê quem tem carinho Quem deixa Entendeu? É isso até Desde criança Sim E talvez E aí o grande Mestre Hélio fala Se você quer dar Uma excelente aula Você dá o que o cara Precisa E você começa a entender O que cada um precisa Onde são os pontos Que você pode Trabalhar na pessoa Exatamente E você tocou Num assunto muito importante Do nosso querido Grande mestre Hélio Grace Que é um ensinamento vivo Não só Do jiu-jitsu Como dessa coisa Da vida Do caráter E ele sempre falou Poxa Pega um Dá poder A uma pessoa Que você vai conhecer Aquela pessoa Entendeu? O jiu-jitsu É uma coisa que dá poder A pessoa Entendeu? E ali você também Conhece a pessoa Porque o cara Começa a ficar mais duro Já começa E tem uns que lidam Muito bem com isso E uma coisa que me Me deixou muito Fã do jiu-jitsu Sempre Foi a personalidade Do meu mestre Do meu professor Do meu Inspirador Entendeu? O cara que me Me fez Ficar doido com jiu-jitsu Que era o Rollers Entendeu? Era um cara que Batia em todo mundo No bom sentido Entendeu? Mas sempre humilde Na palavra Sempre gentil Um cara Sempre educado Um cara Sempre do bem E não aquele Cara marrento Que bate E diz que Não, pô Foi por acaso Pô Eu peguei você Foi Pô Eu dei sorte Hoje Sabe aquela coisa Assim Tu fala Pô Que maneiro Cara Eu quero ser assim Também Fala galera Sou Mario 30 anos de jiu-jitsu 25 anos competindo Com um alto nível Hoje trago pra você Em português Pro Brasil A guarda diamante Tá na hora de evoluir Resistir a pressão E se transformar Na melhor versão De você mesmo Próximo Próximo A CIDADE NO BRASIL Eu acho que a importância, né, de um sensei, né, de um mestre que tá dando exemplo, né, e você, de certa forma, você tá aprendendo com tudo isso que ele tá sendo, não só com você, mas com as outras pessoas também, né. Claro. Então eu acho que isso é importantíssimo. Como é que foi esse seu início no jiu-jitsu, né, porque foi uma época ali que era muito pouco conhecido, né, era uma arte marcial muito nichada até, né. Então eu gostava muito de brincar, de briga com um amigo, e aí um dia ele começou, me agarrava e eu não conseguia sair, e eu falei, pô, beijo, eu gostava, eu via muito o negócio de Bruce Lee, já tinha feito judô, já tinha feito até um pouco de jiu-jitsu, mas nem era bem jiu-jitsu, entendeu. Eu tinha ouvido falar numa família Grace, mas eu era muito pequeno quando isso tudo aconteceu. Aí quando eu fiquei um pouco mais velho, lá pros 15 anos e tal, brincando de briga com esse meu amigo, e eu gostava muito de Bruce Lee, aquela coisa, ele começou a agarrar e eu não entendi, ele falou, tô fazendo jiu-jitsu. Falei, porra, que legal, cara, eu precisava fazer também. E aí fui procurar, meu pai me falou, algum amigo dele conhecia, mandou ele no Carson Grace, fui lá, na realidade não, encontrei o Rollins direto ali na porta, comecei a conversar com ele, ele me chamou pra ver a academia inteira, e dei muita sorte, cara, de ter entrado com o Rollins. O Carson é um cara maravilhoso, amo ele de paixão, mas foi muito legal, entendeu, essa coisa de ter entrado com o Rollins. No começo até o Carson implicava um pouco comigo também, porque eu era aluno do Rollins, talvez, não sei. Mas conta essa história, porque essa história eles dividiam, né, o mesmo espaço ali da academia, né. Sim, era muito legal. Então tinha essa coisa, um pouquinho também, até de uma certa rivalidade, né. Não, tinha uma grande rivalidade, com os alunos era uma grande rivalidade. Por isso que eu tô te falando do, que o Carson no começo não gostava muito de mim, porque eu acho que eu representava bem lá o lado do Rollins, né, então ele não gostava muito de mim. Mas depois a gente acabou ficando grandes amigos e ele até me convidou pra ser juiz do Heroes. Mas naquela época, era segunda, quarta e sexta, tinha dois andares, academia. O primeiro andar era uma secretaria pequena, com duas salinhas pequenas de jiu-jitsu, que era mais pra aulas particulares, em cima a sala grande. Então na segunda, quarta e sexta, era a aula do Rollins na sala grande, e o Carson ficava embaixo nas salinhas pequenas. Na terça e quinta, era o contrário, ficava. E aí volta e meia a gente esbarrava, né, quando era época de competição, por exemplo, aí mesmo os alunos do Rollins iam terça e quinta pra treinar embaixo mesmo, esbarrava. Aí pau comia lá, cara. Mas era legal, né, porque talvez essa rivalidade também fez com que o negócio todo evoluísse, né. Claro. Um puxando sempre ali o outro, né, enfim. Olha, eu acho que essa rivalidade foi fantástica, e como o Carlinhos mesmo diz que o Carson ajudou muito com a rivalidade com o Carlinhos, depois disso, né, quando o Rollins morreu, porque obrigava os caras a se melhorarem e tudo, entendeu? Sim, sim. Legal. E outra coisa, assim, falando até do seu mestre Rollins, né, acho que ele partiu muito cedo, né, acho que... Pô, ele partiu, era um garoto, ele era um garoto, né, cara, 30 anos. E era um cara, assim, muitos falavam que ele era um cara com a cabeça muito aberta, né. À frente do tempo dele. É, e muito talentoso em tudo que ele fazia. Ligado em outros esportes, surf, né, o voo livre. Muito competitivo e muito autoconfiante, entendeu? Então, talvez até essa autoconfiança tenha sido um pouco a causa-morte, entendeu? Porque ele não tinha medo de nada, eu tive outros amigos que tinham um pouco dessa autoconfiança, por exemplo, como o Pepe, né? O Pepe era outro cara muito autoconfiante. E muito competitivo também. Muito competitivo também, entendeu? Então, essa autoconfiança, essa autocompetição também, entendeu? De auto-se superar, que faz mesmo, entendeu? Agora, o Rollins era também um cara fantástico, né, cara? Um cara que ajudava a todos, sabe? Tinha um coração muito bom. E você foi sempre aluno dele, assim? De branca a preta, eu fui sempre aluno do Rollins. Você recebeu a faixa preta do Rollins? É, a minha primeira faixa foi com o Rollins e a minha preta foi com o Rollins. Depois que ele morreu, eu fiquei um tempo com o Carlinhos. Depois, por conveniência de coisa, como é que se diz, distância, aquelas coisas todas. Aí eu fui pro Rickson. Aí depois o Rickson viajou, foi pros Estados Unidos. Aí, de novo, eu voltei e fui pro Carson também. Treinei lá no Carson, já depois de faixa preta. E treinei também, depois com o Carlinhos, treinei com o Jean-Jacques. Depois treinei no Della Riva. Depois treinei no Pinduca. Foi um pouquinho pra cada lado. O que foi muito bom também, entendeu? Que me deu a chance de fazer muitos amigos, né? Sabe? Então, o pessoal fala, pô, os alunos do Carson são todos meus amigos. Eu, pelo menos, considero todos meus amigos. Os alunos do Rolles nem se fala. Pessoal da Gracie Barra, pô, são todos, além de ser meus amigos, são todos amigos dos meus filhos. Pessoal lá do Rolla, do Rolla, também são todos meus amigos, amigos da minha filha. Ou seja, eu acho que... Pô, uma vez até quando eu entrei no Carson, logo no começo, um dos alunos. Prefiro não botar nome, que às vezes essas coisas... Pô, mas você tem que escolher qual é a sua bandeira. Eu falei, bichão, a minha bandeira é o jiu-jitsu. E pronto. Ah, porque é Carson, é Carlinhos, é Rolla. Meu irmão, minha bandeira é o jiu-jitsu. E é isso aí. Isso é muito legal, né? Eu acho que foi outra coisa que a gente falou lá no sábado, né? Você... Aliás, o Julião Teixeira, que recebeu o convite dele, ele abre ali o dojo dele e recebe... Todo mundo. De várias outras academias. E eu acho que a gente amadureceu, né? Porque isso foi um amadurecimento no nosso jiu-jitsu. Claro. Porque teve uma época de muita rivalidade. Não que isso não seja saudável também, né? Mas eu acho que essa troca, que hoje a gente acaba tendo muito, inclusive, né? Assim, dessa abertura de trocar conhecimento e evoluir em cima disso, isso é muito importante, né? E isso tem sido assim agora, né? As pessoas estão tendo mais acesso, né? E acabando um pouco essa coisa da bandeira de só treino ali, só treino aqui, né? Sim. Eu acho que tá mais profissionalizado, entendeu? A coisa tá bem mais profissionalizada e realmente muito mais maduro, né? E é isso aí, cara. Cara, eu acho que quanto mais o esporte se difundir, eu acho que é melhor pra todo mundo. Quanto mais a gente trocar, é melhor pra todo mundo. É como eu vi outro dia um vídeo, acho que no YouTube, falando sobre uma competição de milho que é feita nos Estados Unidos, todos os anos, e tem um certo cara que durante muitos anos, ele sempre foi o campeão, cinco, seis anos, ele era o cara que produzia o melhor milho. Aí perguntaram a ele assim, poxa, o que que você acha? Qual é o seu grande segredo? Por que que o seu milho é melhor do que todos? Eu falo, vou te falar a razão, porque eu pego as melhores sementes e eu divido com todos os meus vizinhos em volta. Aí os caras falam, pô, mas como assim? Bom, é fácil, porque o milho é polarizado pelo, né, tudo. Então eu dividindo com meus, pessoal aqui com meus vizinhos, eu garanto que a gente vai ter o melhor milho aqui na área e acaba que o meu milho é o melhor por causa disso, entendeu? Então é a mesma coisa, o jiu-jitsu, né, as coisas, quanto mais você dividir, mais você pode melhorar e crescer, sem ter muito essa vaidade assim de querer segurar demais, entendeu? Sim. Muito bom, e acho que vocês também participaram de um momento muito importante, né, que foi o início ali, né, do negócio. Obviamente depois de uma geração de Hélio Gracie, né. Mais algumas, né. Mas teve, acho que você participou ali de um movimento importante, que eu falo até, de uma criação de um estilo de vida ali do jiu-jitsu, né. Por quê? Porque trouxe talvez uma energia até do Rio, que eu acho que foi muito importante, juntando alguns esportes. O próprio Rollins é um grande exemplo disso, né. E esse movimento, ele acabou indo pro mundo. Sim. Estilo de vida, cara. O próprio açaí, cara, o açaí, ele foi inventado aqui no fundo, porque ele vem do Pará, mas aqui a gente congela ele, bota um Guaraná, né, e deve gelado, e exporta isso pro mundo, hoje em qualquer lugar do mundo, cara. Cara, o açaí saiu da família Gracie, que é pelo que eu sei. Primeira vez que eu tomei um açaí, o Rollins me deu, bateu um açaí lá pra mim, e eu achei fantástico, o pai dele já fazia o açaí. Outro dia eu tava no Bibissuco, tava vendo lá a origem do açaí, falando da família Gracie, o quanto foi importante, porque são todos criadores de conceitos e tudo, entendeu? Então o pessoal viu os caras, formadores de opinião, né? Sim. Então o pessoal vendo os caras tomarem, foram tomar também, o negócio é bom mesmo, é nutritivo, faz bem, pegou e explodiu. E aí tamo falando do Rollins, esporte, essa coisa toda. Porra, antes, hoje de vir aqui, eu tive o prazer de ir lá em Vargem Grande, e passei ali no Rio Morto. Então eu tô falando do Rollins, cara, porque eu quando era moleque, uma época a gente saia da academia, e pegava o carro, ia até o Rio Morto, com a corda e com a prancha, e a gente esquiava lá no Rio Morto, de prancha, não tinha árvore ali do lado, sabe? Um dirigia, e aí o Rollins, mais um, dois, três, quatro pessoas no carro, num fusquinha, e outros que andam dentro do Rio Morto ali. Pois é, muito animal, porque assim, foi o início ali de um movimento de esportes radicais, né? Do Brasil pro mundo, né, cara? A gente começou ali um movimento esportivo, cultural, que veio muita coisa junto com isso, né, cara? Eu acho que o jiu-jitsu, ele carregou isso, ele carrega essa coisa, esses traços, os raízes culturais, né, desse movimento, e o que é hoje, o que impacta hoje no mundo, como eu falei aqui até o Asking Off, né, não é só o jiu-jitsu a parte técnica, né, mas é toda essa filosofia de vida, né? E o que causa também, né? Porque você vê antigamente, quando eu era moleque, o pessoal ia surfar no Havaí, porra, dava mil problemas. Hoje em dia, brasileirado, o nego já fica como? Porra, jiu-jitsu, apesar que já tem os jiu-jitsu lá também e tal, mas isso eu acho que criou mais uma harmonia também, mais uma amizade, entendeu? Então os caras que vão pro Havaí, que lutam jiu-jitsu, que são bons, são maneiros, fazem também, tem amizade com o meu filho, vai lá no Havaí, porra, e amigo dos caras todos, tem vários amigos, já fui com a minha filha lá, enfim, a gente, a gente acha que o jiu-jitsu, porra, ganhou respeito no mundo inteiro. No mundo inteiro. E é como diz meu querido sogrão, é, que, né, ele fecha a mão e fala, já demos porrada no mundo inteiro, mas quando ele fala, já demos porrada no mundo inteiro, entendeu? Pode ser até que alguém ache isso arrogante, mas não é arrogante, entendeu? Na realidade ele fala isso com muita orgulho, entendeu? Porque foi uma coisa exportada que ele, porra, ele nasceu fazendo aquilo ali, cara, entendeu? Ele passou pro mundo. Sim, e assim, eles principalmente, vocês também, né, passaram por vários desafios, né, cara? Sim. Não foi fácil colocar o jiu-jitsu onde ele tá, né, e essa porrada no mundo inteiro foi na base da porrada mesmo, porque assim, foi vários desafios, porra, é, que todo mundo apostava as fichas nos outros do outro lado, né, assim, a gente, né, a galera do jiu-jitsu não era a favorita, né? Até eu mesmo, como não lutador profissional de MMA, essas coisas, até eu mesmo várias vezes já defendia a bandeira do jiu-jitsu de ir, nego, na academia do Rollins pra dar confere e, porra, primeiro que botava era eu mesmo, entendeu? Aquela coisa, claro, que se desse problema o mestrão ia lá e fazia o serviço, mas nem precisava, cara, entendeu? Que pra mim já era fácil. Sim, mas... E pra outros menos graduados também já era fácil. Sim. Entendeu? É, porque realmente, assim, acho que durante toda essa história teve muitos momentos, né, de ter que provar ali, né, e o próprio Hélio, né, foi um cara que o tempo inteiro tava botando a cara lá e queria, ele queria mostrar pro mundo que realmente o jiu-jitsu era melhor as artes marciais disparadas, né, então, assim, ele queria fazer com que isso acontecesse e acabou sendo o principal marketing do jiu-jitsu, né, assim, a gente... Mas, olha, o cara valente aquele lá, hein, rapaz? Porra. Vou te contar, o bicho era muito valente, vai. Muito valente. Muito valente. Eu acabei de ter uma conversa aqui com o mestre Chico Mansur, né, e ele falou muito, muito do Hélio, porque ele teve um... Foi formado por ele. Foi formado pelo Hélio. Foi praticamente filho, né? É, exatamente. Ele teve uma conexão muito... Muito próxima. Muito próxima a vida inteira. E eu falei de um... Eu estive aqui com o Hugo Duarte também, né, a gente conversando. E o Hugo fala aqui, porra, ele falou assim, cara, eu nunca via um cara tão valente como o Hélio Grayson. Ah, porra. Ele falou aquele dia lá, né, que eles invadiram lá a academia pra fazer lá a segunda luta com o Hickson. Ele falou assim, meu irmão, cara, o cara é muito valente, porque, porra, só tinha bicho estranho em volta dele ali. E ele, meu irmão, falou, não, a gente vai sair na porrada, não tem... Entendeu? Então, ele realmente, cara, foi um cara, assim, muito diferenciado. Muito. E conseguiu, ao mesmo tempo, ter uma harmonia, porque como você mesmo, eu acho que todos os grandes mestres, né, por mais que pareça às vezes arrogante, né, de ter essa confiança, né, tem uma humildade, tem um respeito, tem um carinho, né, tem muitas coisas humanas por trás disso tudo, que são muito importantes, e é o verdadeiro jiu-jitsu, né. É, e é aquilo, né, cara, como a gente tá falando do grande mestre, é... Tem aquela hora, né, cara, que é matar ou morrer. E aí, né, quando falava nessa hora, ele é pra isso mesmo, porra, pra matar ou morrer, entendeu? Ó. Agora, mestrão, você faz parte também da família, você casou, né, com a Carla Grace, tem dois filhos. Sim. Grace, a Débora, que eu conheci também, tive a honra de conhecer agora, no sábado, na graduação dela. É, grande professora, grande... Grande professora, já me deu uns toques ali, a gente fazendo posição. Grande amiga, grande parceira, e tem o meu filho também, grande fera. Seu filho, que é a maior casca grossa aí, né, representando até hoje aí, numa geração nova, né, cara, assim, é... É, porque hoje também tem as dificuldades de todo mundo já entender, né, um pouco, todo mundo luta jiu-jitsu e é muito difícil, né, cara. E ele... Rapaz, moleque focado, eu vou falar uma coisa pra você, eu fico impressionado de ver como ele é focado, como ele é profissional, como ele ama o trabalho dele. É, é muito bom, cara, eu realmente, eu dei muita sorte, entendeu, eu tenho dois filhos maravilhosos e é isso aí, né, cara, o que a gente mais quer na vida é que os nossos filhos saibam se defender, saibam brigar por eles mesmos e graças a Deus, cara, isso eu consegui, eu e minha esposa, a gente conseguiu, que eles são tão bem criados, sabem se defender. E são grandes representantes também, né, né, você tá deixando esse legado aí do jiu-jitsu, né, com dois ótimos representantes, de uma geração mais nova, mas enfim, são grandes representantes do jiu-jitsu. Assim como a minha filha também, uma grande professora, uma grande administradora de academias, é, enfim, sabe, tem grandes valores, assim, de saber conduzir, entendeu, a escola, tudo, entendeu? Legal. É, voltando aqui, eu tô lembrando, a gente tá falando aqui, eu tô lembrando muito de sábado, né, quando a gente teve aquela experiência lá do, do seu seminário. e uma coisa que você falou também, assim, chamou muita atenção no início da conversa, você fala assim, cara, eu, é um dia aqui que eu me preparei muito, né, porque, é, eu inclusive tô aqui com outros grandes mestres, né, a presença do Álvaro Barreto, do Peixotinho. É, pessoas que eu tenho, pô, o Álvaro, mestre Álvaro, grande mestre Álvaro, eu vi ele antes, antes de eu começar, é, é, treinar, ele já era faixa preta, entendeu, então é uma, porra, é uma, uma, uma responsa, né, cara, o Peixotinho, pô, vi também, o Peixotinho começou a treinar antes de mim, é um expoente aí do jiu-jitsu, já lutou com todo mundo, meu camarada, adoro ele, inclusive, foi muito maneiro rever ele dentro do tatame, entendeu? Sim, aí você, e você fala, você fala não só da responsa, do Zé, né, do Zé Beleza, e você fala não só da responsabilidade, mas eu acho que assim, foi muito legal, né, é, quando você fala de tá se colocando ali também, com uma mentalidade de faixa branca, de aprender, né, assim, você, ali naquele momento, era o, era o, o que ia passar pras pessoas, né, alguma coisa, mas já ao mesmo tempo você sabia que você também ia aprender muito naquele momento, e a gente tá sempre aberto a aprender, né, é impressionante ouvir isso de um grande mestre, né, é assim, nos dá ainda mais essa consciência, porque uma coisa que eu tenho refletido hoje, né, assim, muito, né, vendo inclusive a minha geração, quantos pararam na faixa preta, às vezes colocando como objetivo, né, final, né, e acho que quando a gente... É, e às vezes quando a gente chega na faixa preta ali, talvez seja o início, né, um novo início, né, de uma longa jornada e talvez infinita pro resto da nossa vida, você que talvez nunca vá parar de treinar, né, nunca vai parar de passar todos esses ensinamentos, né, e continua aprendendo a cada dia que passa. E o que me motiva muito, sabe o que que é? Eu saber, por exemplo, que eu dei uma aula ontem e que amanhã eu vou poder dar aula melhor, e depois da manhã eu vou procurar dar uma melhor, e melhor, e cada dia melhor, você tá entendendo por quê? Quanto mais você dá aula, você vai... Também eu gosto muito de ter a minha crítica, entendeu, sabe, assim, a minha própria crítica de, pô, tentar entender como é que... O que que acontece que eu não consegui, talvez, fazer todo mundo entender o que que acontece, o que que eu esqueci de falar, o que que seria bom ter falado, de que maneira é tentar entender o aluno, ouvir o aluno, entendeu, motivar o aluno, porque na realidade é motivar também o aluno. Você vê aquele negócio da contagem de um, dois, três? Eu gosto de fazer aquilo, na realidade é pra ver se tá todo mundo na mesma vibe, entendeu, então algumas primeiras eu tava vendo, o nego não tá ouvindo o que eu tô falando, entendeu? Muito legal aquilo ali, aquele exercício da tensão, né? É, cara, aí você vê as primeiras, os caras não estavam ouvindo, eu tô falando, ó, quando eu contar três, o nego já tava batendo palma antes, e tem essa parada, cara, muitas vezes a gente tá falando, a pessoa não tá ouvindo, a pessoa acha que já entendeu, entendeu? Sim. Né? Então eu acho legal, se puder tentar fazer uma maneira da pessoa te entender, entendeu? Por exemplo, a coisa que me fez aprender muito, muito mais jiu-jitsu, muito mais didática, que me melhora muito, é dar aula pra criança, entendeu? Porque é mais difícil também, porque você tem que manter a criança focada, criança de três a seis anos, por exemplo, tem muito professor que tem, porra, pavor, mas eu não sei, eu levo numa boca, eu tô cada vez aprendendo mais de que maneira se comunicar, entendeu? Porque cada grupo, cada situação é situação, entendeu? Sim. Você vai se comunicar com a criança de três a seis anos, é diferente se comunicar com um garoto de quinze, ou eu de sete, entende? Com a mulher, com um fortão, com um fraquinho. Sim. Né? É verdade. E aí, como você falou, a gente tem que tentar ver o que que o cara quer. Sim. E o que que o cara precisa também, né? Às vezes ele quer... Qual é a maneira que ele vai entender aquilo ali, o que que ele precisa, porque às vezes um cara, enfim, precisa de mais atenção, né? Ele é um cara um pouco desligado. Sim. Outro não, outro é super ativo, ele precisa acalmar mais, então a gente trabalhando, né? Vai mudando, né, cara? Como diria o nosso grande ídolo, é, Bruce Lee, be like water, my friend. É ou não é? Exatamente. Você bota água no copo, ela vira o copo do bota água na garrafa, vira a garrafa e assim vai, né? Sim. E aí, o jiu-jitsu tem uma coisa, talvez ligada muito à arte, né? Quando a gente fala de jiu-jitsu, né? Uma arte marcial, né? Então tem a parte marcial da guerra, né? Mas tem a parte da arte, né? Sim. Da sensibilidade. Sim. Do flow, né? Sim. Você também acho que frisou isso lá também durante, né? Porque a galera pegava você e é normal, né? Assim, a galera fica um pouco mais tensa, né? Pô, calma aí, fera. Pô, tá todo mundo vendo, né? E você, calma. Calma, velho. Né? É, então, e tem muito essa coisa, né? Da fluidez, né? É, tu já sente logo, né? O cara chega, porra, bicho, calma. Igual a fera aqui, quando eu cheguei aqui, me agarrou, rapaz, falei, meu Deus do céu. Esse garoto se me pegar aí vai querer me matar, rapaz. Muito legal esses aspectos. E eu só queria ser amigo dele, nada mais, porra. Mas muito bom, cara. E quanto isso é importante, né? Essa coisa que você chamou também a atenção lá pra presença, pra atenção, eu acho que hoje a gente, inclusive quando a gente fala de defesa pessoal, o teu foco ali naquele dia foi falar muito, foi trazer muito pra esse aspecto da defesa pessoal, né? Ah. Que tá aí na essência do jiu-jitsu, né? Sim. É... E quando a gente traz pros dias de hoje, eu acho que a questão da atenção é muito importante, né? Porque a gente pode prever muito um acontecimento, né? Uma agressão, se a gente tiver... Claro. Esse é o primeiro passo, cara. Sim. O primeiro... Qual é a primeira... Primeira... Por exemplo, se eu falar de defesa pessoal com você, qual seria a primeira coisa que vem na sua cabeça? Qual é a primeira palavra pra você que define você tá fazendo a sua própria defesa pessoal? Da atenção? Não, não sei. O que que viria na sua cabeça? Eu depois vou te falar na minha o que que viria. Não sei se eu tô certo ou eu tô errado. Na realidade, podemos estar os dois certos. Sim. Tá? Mas na minha cabeça, quando eu falo de defesa pessoal, a minha primeira coisa que eu penso é o que é a respeito. Por que respeito? Porque se você respeitar todo mundo, você já tá meio caminho andado, você já... Até um bandido que seja, você já tá... Respeita, cara. Respeita a situação. Respeito. Entendeu? E claro, atenção. Porra, olhar periferia, né, cara? Sim. Você andar... Por exemplo, você... Né, você tava andando na rua, tá passando no meio ali do... Mó galera braba, mó encarada. Ao mesmo tempo, você tem que ter respeito, mas você tem que ter autoconfiança também. Se você passar de cabeça baixa, com medo, olhando pro chão... Sim. Tá arriscado, vai dar ruim. Sim. Se você passar arrogante demais também, vai dar ruim. Exatamente. Mas se você passar no respeito, e talvez até numa descontração e tal, eu acho que é bom. Entendeu? Já houve esse problema comigo, eu tô passando no meio da galera, tô com minha mulher e minha filha junto, pô, no meio, sei lá, de dez caras, tudo mal encarado, olhando assim, mais brabo, olhando pra cara dele, assim, ele me olhou, eu falei, pô, maneiríssima essa camisa, hein, fera? Aí... Deu exatamente isso. O cara olhou pra mim e riu. Aí os outros riram também, passamos e beleza. Na volta, passei os malucos, tava tudo lá e aí... Sim. Brasília, Brasília! É, e respeito, que tá dentro do código de novo o estilo, né? Eu acho que é uma coisa treinável, né? E ao longo dessa jornada do jiu-jitsu, né? A gente vai treinando a questão do respeito. Eu acho que tudo é treinável, cara. Entendeu? Sim. Eu acho que tudo é treinável, assim, é... E esse treino é uma coisa do dia a dia, né, cara? Sim, do dia a dia. Você tem que treinar todas essas qualidades no dia a dia. Sim, e você acaba levando isso, né, naquele momento ali do treinamento, do jiu-jitsu, do treinamento marcial, pra vida. Claro. Pra outros aspectos da vida. Claro. De novo, no trabalho, né? Você respeitar as pessoas, você ter atitudes na hora de falar. Rapaz, sabe o que eu acho que é elegante? É você cumprir a sua palavra. É você ser honesto. É você ser amigo. Entendeu? Não ser safado. Isso tudo é elegante, isso tudo é bacana. Sim. Entendeu? Total. Isso tudo, cara, entendeu? Você cada vez pode melhorar mais. Sim. Entendeu? Ajudar os outros, ajudar quem precisa. Sim. Sabe assim, tá vendo, tá passando na rua, tá velhinha ali e ajudar. Sim. Porra, ontem eu vi uma cena muito bonita, cara. Tava de carro, passando. Porra, minha filha dirigindo. Aí a gente viu uma moça, uma coroa no carro, no carro. Tava ruim, tava alguma coisa ruim, a gente... A minha filha parou, assim, perto, abriu o vidro. Você tá precisando de ajuda aí? A mulher falou, não, obrigado, meu marido tá chegando. Isso é bonito, cara. Sim. Isso é uma coisa boa de ver. Com certeza. Entendeu? Porque, pô, tem que ter amor ao próximo. Sim. Na verdade. Sim. É isso, brother. E aí, você abriu também, eu acho que a gente falou ali fora, ali, com a nossa conversa ali, antes da gente começar a gravação. É, e eu lembro de novo, você abriu a conversa lá no sábado, pedindo primeiro, né, agradecendo a Deus por aquele momento ali. Eu acho que é uma outra coisa muito importante. Você fala assim, primeiro de tudo, né, vamos agradecer a Deus. E o poder da gratidão, né, da gente agradecer pelas coisas que a gente tem, né, cara. Claro. Sabe assim, cara, a gente, por exemplo, naquele dia que a gente tava lá, que a gente ia fazer o seminário, se divertir, curtir, imagina quanta gente naquele mesmo dia tava no hospital, tava acamado, tava com, é, no cemitério chorando por algum parente, tava com problemas. E a gente aonde? A gente ali, cara. É verdade. E a gente vai fazer o quê? A gente tem que ser muito grato. Sim. Entendeu? Então a gente acorda de manhã, você pode pintar o mundo do jeito que você quer. Você acorda de manhã ou você pode entrar num paraíso, ou você pode entrar num inferno. Depende de você, onde é que você quer entrar. Depende de onde é que tua cabeça quer entrar. Entendeu? Eu vi um filme, uma vez, muito marcante, muito bonito, esqueci o nome, que o cara tava num campo de concentração com o filho e, cara, ele fazia de uma maneira que o filho eu não entendia que tava num campo de concentração, que ele pintava um mundo, entendeu? Pro filho que, entendeu? Sim. Então é isso, cara. Aquela coisa, né? Se você acha que tá certo, você tá certo. Se você acha que você tá errado, você continua a estar certo de novo. Porque você, não é verdade? Sim. É aquilo que a gente acha, cara. E, brother, olha só. Eu queria aproveitar o momento que nós estamos falando aqui também, né? Eu tenho certeza que esse vídeo vai rodar, vai ter muita gente bacana olhando. Eu queria falar sobre o camp que a gente tá falando aqui. Eu não sei nem se é uma boa hora. Pode falar o que você quiser. Entendeu? A gente tá preparando. Conversa sua. Então, maravilha, cara. Então a gente tá preparando um espaço maravilhoso em frente à praia. Pessoal que quiser vir ao Rio se hospedar, entendeu? Vai ter uma parada sensacional. Eu já vi que você tem um dojo aqui maneiríssimo. Sim. E eu vou querer fazer um esquema aí contigo também. Vamos fazer. Trazer uns alunos. Nós. Pra você dar umas aulas. Enfim, pra gente ter um contato maior. Conforme eu te falei, conforme a gente tá falando, o jiu-jitsu é uma grande família. Sim. A partir do momento que a gente já se conheceu, já estamos linkados. Então vamos que vamos. E quero também aproveitar o ensejo pra te convidar um dia que você estiver lá por Estados Unidos. Vem fazer uma visita na academia. Vem dar um seminário. Vem conhecer os nossos alunos. Vamos estar junto um pouco lá, entendeu? Vai ser uma honra estar junto com você lá. Porra. E mestrão, como é que foi essa sua ida? A gente falou um pouco ali, você falou rapidamente ali da sua ida pros Estados Unidos, né? Você inclusive teve, talvez seja legal também você falar, desse seu momento de empreendedor aqui no Brasil, né? Sim. Você passou por essa jornada aqui de ser empreendedor no Brasil. Rapaz, 20 anos ou mais aqui no Brasil. Foi um tempo maravilhoso, mas muito, muito complicado também, né? Porque empreender aqui no Brasil é muito complicado. Sim. Enfim, é uma coisa que eu gostava muito de fazer, mas sempre amei muito o jiu-jitsu. E aí... Desculpa. Quando deu meio ruim lá o negócio, eu falei, bom, agora é a hora de me dedicar 100% ao que eu gosto. E eu tive essa sorte de poder sair e ir pros Estados Unidos há 15 anos atrás e começar uma nova vida lá, entendeu? Graças a Deus, minha família veio junto, estamos todos juntos. Legal. E feliz da vida, cara. E você lá tem uma academia, tem uma associação. Como é que é hoje lá a vida, a sua vida nos Estados Unidos e como é que você passa o jiu-jitsu, enfim, trabalha com o jiu-jitsu lá? Cara, hoje nós temos duas academias, digo nós, eu e minha filha, nós somos sócios. Nós temos duas academias, a gente tem outros afiliados, associados também. E a gente tenta passar, cara, da maneira mais tradicional, entende? Da maneira como eu aprendi e ensinei a ela e o meu filho, entendeu? E eu tento ensinar, a gente tenta usar da mesma forma, entendeu? Valorizando bem a parte técnica, mas não só a parte técnica, entendeu? Todo esse resto, que na realidade não é o resto, é o começo. Que é essa coisa da amizade, da lealdade, respeito, carinho, entende? Tentando fazer realmente como fosse uma família. E é aquilo, né, cara? Como tudo na vida não é fácil, mas graças a Deus a gente está saindo bem, estamos saindo muito bem. É, e começar num país diferente, numa cultura diferente, acho que os Estados Unidos também tem essa coisa da mais uma aprovação, tem muitas pessoas que chegam ali duvidando se aquilo ali funciona, deve ter tido esses momentos durante essa jornada sua lá fora. Ainda mais quando você vai, já não há muito garoto, né? Quer dizer, mas graças a Deus, deu sempre bem, já teve algumas vezes da gente dar problema, teve vezes que estava meu filho também, que foi ótimo de estar, minha filha também já deu problema lá, entendeu? Enfim, mas graças a minha filha tinha uma época que todo dia vinha uma menina lá, o marido vinha com relógio e botava pra brigar todo dia, aí eu já tava ficando irritado com essa situação, entendeu? Como é que era a história, fazer um conférezinho lá na academia? É, todo dia, porra, o cara trazia a mulher dele, ele vinha com um relógio ali e ficava botando pra ir lá bater, tentar bater na minha filha, entendeu? Uma doideira, cara. E seu filho... Em vez de tentar, né, ir lá pra... Não, ele ficava querendo botar lá pra bater. Aí eu ficava puto e falava pra minha filha, porra, passa o carro. Se tiver que a mãe chorar, manda a mãe dela chorar, melhor do que a sua chorar, porra. E meu filho é a mesma coisa, cara. Meu filho, então, nem se fala também, porque muitos caras, né, ainda mais no jiu-jitsu, aparecem aqueles caras marrentos. Ele foi primeiro com você pra lá e depois ele vai... Ele foi antes de mim, cara, ele foi com o Carlinhos, porra, eu sou muito grato a isso também, entendeu? O Carlinhos Greci, grande figura, grande pessoa. Levou o Neymar antes, perguntou um dia pra minha mulher, vem cá, esse moleque tem visto? Tem. Esse moleque... Não, tem passaporte? Tem. Tem visto? Tem. Esse moleque fala inglês? Fala. Pô, posso levar? Ele pode, vai ser uma honra. Aí ele foi um pouquinho antes de mim. Com quantos anos ele chegou lá? Com 16 anos, 17 anos. Legal. Foi com o Carlinhos. E aí eu, seis meses depois, eu fui. Mas eu fui pra outro lugar, né? E ele veio, ficou lá com o Carlinhos, sei lá, quase um ano, e depois veio pra ficar comigo. E ele, quando chegou pra ficar comigo, tinha um bullying lá na academia, né? Hoje, depois ficou amigo esse cara. Mas era um cara, faixa marrom, na época, que era... Pô, eu não falava inglês, ele... Pô, eu falava lá com os caras lá, com os outros alunos, todo mundo tinha medo dele. Era brasileiro? Não, americano. E aí, porra, quando o Neymar chegou, cara, primeiro dia, logo, eu meio que contei a situação. E o Neymar, porra, chamou ele pra treinar, botou o cara pra gritar dez vezes. E aí ficou todo mundo apaixonado pelo moleque. Legal. E depois ele foi pro Renzo, ficou um tempo com o Renzo. Depois ele ficou no Renzo, aí, enfim... Aí foi, voltou depois de novo pra Conérica, e aí depois foi pra Nova York de vez, e agora tá lá na Califa. E entrou nessa... De sair na porrada mesmo, né? Rapaz, desde moleque, cara. Esse bicho é doido, rapaz. Desde cinco anos de idade. Na realidade, ele é muito... Ele tá muito determinado. Que com cinco anos de idade, ele falava que ele queria ser campeão... Desculpa. Ele queria ser campeão de MMA, queria lutar no Japão, que ele via lá o Renzo, os outros T's, Royce, todo mundo sabe, ele queria aquilo ali. E eu achava, porra, eu, na realidade, nunca dei muito ênfase a isso, sabe assim? Na realidade, eu nem queria, amor. Eu queria que ele fosse professor de jiu-jitsu, academia, estudo, sim. Mas MMA, eu ficava meio receoso, né? Meu filho, né? Mas ele sempre quis, aí começou a treinar. Um dia veio pra mim e falou, pai, eu já tenho um... Eu já tenho um manager, já tenho a luta marcada, já assinei o contrato. Eu falei, caraca, o beijo. E é isso, cara. Ele se tornou um profissional. Ele tá bem, né? Cara, é muito profissional o beijo. Eu vou falar pra ti, cara. Não conheço... É difícil ver alguém tão determinado como esse moleque, cara. Vocês treinam às vezes? Tem uns contatos, assim, de estar junto, de estar treinando? Você acompanha ele em algumas lutas? Eu acompanho todas as lutas. Porra, treinar com ele pra mim já tá bem difícil, né, cara? A última vez que eu tava agora, há poucos dias, tava com ele lá na Califórnia, né? E aí fui mostrar uma situação lá pra ele. Pô, não sei se vai pegar, não. Não sei o quê. Aí foi fazer um confere. Eu fiz uma força de monstro. Justamente tudo errado, né? Ele falou, porra, rapaz, tu vai ter um troço aí, cara. Tá fazendo a maior força. Aí dá aquela, assim, porra, meu irmão, é jiu-jitsu, não é? Entendeu? Tipo, assim, é como eu falei com ele. Porra, eu tava tão afim que desse certo fazer o negócio aqui contigo, né, cara? Aí ele falou, justamente, meu pai, você tá esquecendo a filosofia do jiu-jitsu. Porra, se tu tá fazendo essa força toda, porque tá errado. Legal, né? E é o que eu digo, né, brother? Eu aprendo todo dia. Isso é muito legal, né? Todo dia, André. Você vê o seu filho, né? Seus filhos descer, né? É, meus filhos já me passaram, já os dois, já. E tá hoje te passando coisas novas, né? E tanto ele quanto ela, pô, a minha filha também é uma mola mestra na minha vida, que me ajuda em tudo, na academia, na vida, em tudo, entendeu? Sim, a gente tava falando ali fora também da importância, eu acho, assim, muito importante. E tenho trazido aqui algumas mulheres pra conversa. A gente falou com a Kira, falou com a Cezalina, a Paulinha Sá, que teve há pouco tempo. Enfim, já algumas mulheres, inclusive a mãe do Kawai, que é uma grande campeã aí de stand-up, foi campeã pan-americana. Quanto é importante essa força feminina, inclusive no jiu-jitsu, né, cara? E como isso tem sido benéfico pra arte, né? Em vários sentidos. Com a capacidade delas de enxergarem coisas que a gente não enxerga e harmonizar, talvez, essa atmosfera. E elas são muito boas no aprendizado, cara. Aprendem muito rápido, muito mais técnico. Impressionante, cara. Mulheres são muito... parece que elas, não sei, às vezes ouvem mais. As mulheres são muito técnicas, cara, entendeu? Então a técnica realmente é tudo, né? Dentro do esporte, do jiu-jitsu, a técnica é o mais importante, né, cara? Sim. E você tem essa turma de mulheres lá, você trabalha também com... A gente trabalha com turma feminina, a gente trabalha com todos os níveis. A gente vai de três anos a oitenta, independente do gênero. Legal, muito legal. E você chegou a falar aqui, a gente falou aqui um pouquinho, mas você falou... E eu lembro desse movimento da marca que vocês fizeram da Grace Sports, né? Pois é, cara. É uma marca sensacional. A gente vai reviver ela em breve. Estamos procurando mais alguns novos parceiros, entendeu? Se tiver alguém interessado em fazer uma parceria. Pô, a gente tem a marca muito bacana. E a gente também entende bastante do assunto, mas é que nós moramos fora e não dá pra tocar muito aqui. Sim. Entendeu? Mas é uma marca muito bacana, cara. Legal. Não, e o nome, né, meu irmão? Pois é. Se é importante, carrega esse nome da família, né? O nome já traz uma boa energia, né? Ainda mais esporte. É Grace Sports. Sim. Ou seja, são dois nomes combinados que... Porra, é ou não é, cara? Porra. Fala tudo, cara. Demais. André, vou falar uma coisa aqui também, cara. Eu gosto muito dessa conversa toda que a gente tá tendo e ter te conhecido. Porque quando eu começo a conversar com você, eu olho dentro dos seus olhos, cara. E a gente vai falando disso, eu vejo o brilho dos seus olhos vai aumentando. Eu vejo, assim, uma satisfação muito grande disso tudo. Isso é muito legal, cara. Cara, esse tipo de coisa é que faz as coisas todas prosperarem, entendeu? Vamos dizer, porra, quando eu tô dando uma aula, se eu sinto o aluno muito receptivo, isso me dá mais vontade, entendeu? Então, por exemplo, aí eu tô falando isso contigo, porra, que eu vim fazer uma entrevista aqui, não sei o que eu ia falar, mas porra, só de ver o brilho aí nos seus olhos, cara, já me dá uma... É, cara, porque, assim, a gente até, você me falou assim, porra, por que que você fez isso, né? E aí eu comecei a explicar, cara, que eu tive realmente a vontade de fazer, né? Olhando pro lado e vendo o quanto de pessoas legais, cara, que a gente conhece, né? E o que eu acho que esse ambiente dos esportes, né? Do jiu-jitsu, enfim, de várias áreas ali de vida e que eu tive o grande prazer de estar vivenciando isso tudo e me conectando com pessoas, cara, sensacionais, de poder estar trocando aqui, né? E jogando isso de alguma forma pra humanidade, porra, irmão, isso não tem preço. Não. O quanto que eu tô aprendendo, me desenvolvendo aqui também, porque eu acho que isso aqui é me colocar num desafio, né? Difícil de ter que manter uma conversa, ter uma linha de pensamento, né? De conseguir colocar isso no ar de alguma forma. Mas o mais importante de tudo, mestre, você falou uma coisa que eu acho que é importante, até nossa como missão, é o valor que talvez esse projeto tem de ajudar as pessoas. Motivar de alguma maneira. Eu tenho recebido muita mensagem, muito positiva, de pessoas que às vezes realmente, uma conversa, uma coisa que você fala, cara, e que dá um estalo, né? E que muda a cabeça das pessoas, muda o mindset, e às vezes tira uma pessoa que não tá muito bem, num estado psicológico, enfim, e talvez ligue uma chama ali na cabeça das pessoas. Então isso pra mim, cara, é uma missão de vida, né? Então a gente poder tá fazendo isso, principalmente através de vocês, né? Que são pessoas que fizeram muito, né? Fizeram muito pelo jiu-jitsu, fizeram muito como referência pra outras pessoas, cara. Assim, pra mim não tem preço. Então esse é os brilhos. Ainda estamos a fim de fazer muito mais. E falando sobre isso, cara, eu quero te falar que a gente tem um curso de formação de professores. Legal. E aí, além disso, nós estamos procurando sempre estar levando professores pros Estados Unidos, fazer um estágio com a gente. E alguns que forem bem, e a gente gostar, a gente contrata, a gente ajuda com documento, a gente dá uma moral em tudo, entendeu? E eu acho que isso é uma coisa boa, cara, porque muita gente tem esse sonho de ir pra fora, de mudar e ter uma nova chance. E a gente tá tentando abrir isso o máximo. Então vou dar um conselho a todos que tenham essa vontade de viver do jiu-jitsu, viver fora do país. Tem passaporte? Se não tem, tira. Tem visto pra onde você pensou que seria um bom lugar pra você ir? Porque não, se não tem, tira. E se tem, meu brother, fica tentando arrumar contatos, conversa, porque uma hora chega. Conforme a gente falou no começo hoje, quando eu cheguei aqui, sobre do sonho, né, cara? Se você tem um sonho, vai, corre atrás, porque parte tudo pelo sonho. Eu, porra, eu tinha um sonho de morar fora, de dar aula fora, de ter academia fora. Porra, e hoje em dia, cara, eu fico olhando pra trás assim, eu falo, meu Deus do céu, Deus foi muito bom, cara, entendeu? Foi um caminho árduo, mas eu tô aonde eu queria estar do jeito que eu queria estar, entendeu? É, mas eu acho que é muito importante também, você falou do caminho árduo, a gente tá determinado a atravessar, né, esse caminho, né? Sim, não pode desistir no meio não, cara. De estar enfrentando os desafios, né, e de ter essa força interna pra enfrentar isso tudo, né, cara? E talvez a ferramenta do jiu-jitsu, ela nos ajuda muito nisso. Cara, o jiu-jitsu é impressionante, porque você no começo apanha muito, depois bate também, mas apanha, entendeu? E apanhando, cara, é que a gente vai crescendo, vai... A gente se colocando em situações desconfortáveis, a gente passa a ficar confortável depois, quando tiver em situação desconfortável, não é verdade? Total. Isso é o jiu-jitsu, porra, me lembro quando eu comecei jiu-jitsu, o cara negro em cima de mim ficava de... Porra, hoje em dia, bro, pode ficar, não tem problema, né, cara? Você tá tranquilão, confortável. E outra coisa que você lembrou aí um pouco aí na conversa é que a gente, naquele momento ali, cara, eu acho que é uma outra coisa que vai mudando ao longo do tempo, é a gente que tá muito ligado ao respeito também, mas essa coisa do preconceito, né? Ali não tem, cara, a gente não tem diferença de classe, de nada. Não, nada. Todo mundo ali é realmente uma grande família que todo mundo se respeita, todo mundo se ajuda, né? E a gente vai disseminando isso aí, mundo afora, eu acho que isso é sensacional, meu irmão. Por isso é que é o mais bacana, né, cara? Não tem cor, não tem raça, não tem religião, não tem nada ali, cara. Pois é, ó. Não tem gênero, é tudo a mesma coisa, entendeu? Pois é, ó. Muito irado. É um grande exemplo da humanidade, né, assim, o que a gente faz, o que a gente propaga, né? É isso aí, meu bradaço. Irmão, mestrão. Porra, mó barato, mó prazer estar aqui contigo, eu agradeço a oportunidade, agradeço o convite, espero estar muito mais junto contigo, fazer outras paradas aí. Eu tenho certeza que isso aqui, o que a gente fez no sábado, só nos aproximou, e sensacional estar aqui com você. Obrigado pelo seu tempo. Pô, obrigado você pelo convite também. Eu sei que, pô, você tá viajando amanhã, e você fez questão, não, vou lá, vou fazer, chegou na hora, enfim. Então, eu acho que isso não tem preço, porque ela tá com uma pessoa tão importante pro jiu-jitsu como você. Pô, não teve preço pra mim. E agora eu vou fazer uma outra coisa também, que não tem preço. Sabe o que que é? Vou ver a minha mãezinha, rapaz. Boa. É, velho. Muito bom, meu irmão. Muito bom, cara. Isso é uma outra coisa que você falou também muito, e você faz isso até hoje. Acho que eu tenho ressaltado a importância da família, né? Pô, tá brincando, né, cara? Da gente olhar pra isso e dar valor pro que a gente tem, né? Pois é. A nossa família, cuidar dos nossos filhos, né? A proximidade, eu sei o quanto também pessoas, eu recebo de novo aqui mensagens de pessoas que às vezes entram em conflito com o pai ou com o irmão, e não se falam. Muito ruim isso. O quanto é importante a gente tentar nutrir isso de uma forma, né, cara? O mais harmoniosa possível. Negócio é diminuir o orgulho e entender, aceitar e tentar, né, junto. Sim. É isso, queridaço. Valeu, mestrão. Boa. Valeu, fera. E aí E aí E aí E aí E aí E aí